YouTube, tô chupando uma laranjinha aqui. Aquele gol que você fez no Corinthians, foi um dos gols mais bonitos que você fez na sua carreira, Edilson? O que eu tava no Palmeiras? Aquele Palmeiras no Corinthians? É, da meia lua no Ezequiel. Foi sacanagem. É, aquele gol foi em 94, não foi? Foi do título, né? Não, acho que eu tava... foi em 93, eu tava no Santos. Não, foi em 94. Ah, então eu tava sem contrato. Foi o último jogo. Tava sem contrato. Palmeiras, foi um gol bonito. O Palmeiras já era campeão nesse jogo. O Palmeiras já era campeão, a gente ganhou do Santo André. É, o jogo do título foi Santo André. Na quarta-feira, e esse jogo foi do final, foi pra cumprir tabela. E aí, a gente ganhou... E tem o gol aí, ó, caralho? É, então, é que o Corinthians já foi relaxado pra esse jogo. É, mas... É, o Filipe. Mas o Corinthians já foi de boa, relaxado. É, o Palmeiras já era campeão. Mas você vê que a dificuldade da gente, ó, o campo. Ó, pra dominar a boa lá, a boa ruim. Ó, como vai, ó. Quem que é o cara ali, o Saguinho? Como assim, né? Ah, o volante, Moacir. É. Jogou comigo na seleção. Aí o Samana foi pro gol. Chupa, Ronaldo! É, ó, é aí, ó. E esse dia, eu... Foi o último jogo seu? Foi o último jogo. Foi o último jogo meu também. É, depois eu fui pro Benfica. Foi pro Benfica. Foi pro Benfica. Depois desse jogo aí. E quando você chegou no Corinthians... Mas você disse aí, ou o cara que você tinha comprado você? Na verdade, era tudo Parmalat, cara. Aí a Parmalat me levou. Tinha três times a Parmalat. Quatro, né? O Parma, o Benfica, o Juventude e o Palmeiras. Aí fez essa ligação, né? O Vanderlei contratou o Rincon. Foi o Rivaldo, né? Foi o Rivaldo. Não, o Rivaldo já tava. O Rivaldo não tava aí. Não, o Paulista não. Não, no Paulista não. Chegou no Brasileiro. Chegou pro lugar dele. Paulista, ele tava no Corinthians. Chegou pro lugar dele. Ah, tava aí o Rincon, Edmundo, né? Jogando, tava todo mundo ali. Você não passou a bola, pô? Pra quem? O Rincon? É. Ah, tá bom. Vou passar a bola. Ele tava sozinho ali no Petsch. Quem passa a bola não passa no Fantástico. Só passa no... Oi, tio, você tá só isso. Se você passa a bola, ele faz o gol. E o Petsch aquele dia? E do Petsch? O que foi com o Petsch aqui, ó? O Petsch não deu pro Petsch. Não, o Petsch ele tava impedido, pô. Tava nada. Ele ficou atrás da linha da bola. Eu achei que ele tava impedido. No começo da jogada ele tava. Depois ele ficou atrás da linha da bola só esperando. Mas ele não pode fazer aquilo, né, Veloso? Eu fiz o gol, né? Não, lógico que não. Eu fiz o gol. Eu tô brincando. Nos 12 gols. Ó, diz quase 20 mil pessoas no YouTube com a gente. O que você pode falar? É uma brincadeira, né? A gente tem uma audiência monstruosa. Muito obrigado. O que você pensa em relação ao Palmeiras? Agora aí em relação ao que tá acontecendo, né? Olha, falamos com o Lucho essa semana aí. O Lucho tá bem animado, viu? O Palmeiras tá voltando aos treinamentos. Ele encontrou uma forma de jogar antes aí dessa pandemia. Claro que agora... Ele quer jogar com quatro atacantes. É, ele tava com essa ideia. Com essa ideia. Eu gostei. Eu não gosto, não. Eu não acho que ele vai jogar assim. Até porque não tem nenhum meia que possa dar conta ali no meio campo até agora, pelo menos. É quem vai marcar, cara? Eu acho que é mais por isso, viu, Veloso? Ele ainda não encontrou esse meia de ligação. Pô, mas você tem Gustavo Scarpe e Lucas Lima. Tá botando o Dudu, né? Pra fazer essa ligação. É, às vezes o Dudu vai ali centralizado. Vamos ver se o Dudu vai continuar, né? É, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai rolar. Mas eu gostei, né? Fica bem ofensivo. Precisa encaixar a marcação, é verdade. Mas será que joga desse jeito contra um Flamengo, um campeonato brasileiro lá no Rio? Talvez um mata-mata jogue, mas um campeonato coisa, não sei se joga. O time de 96 era ofensivo assim, cara. É, mas olha os caras que jogaram 96 e agora. Sei, mas volta, ocupa espaço. Acupa espaço, volta. Não dá pra jogar com quatro atacantes. Não sei. Não dá. O que você acha? Pra mim, não é muito. Eu, por exemplo, se eu tenho o Felipe Melo, que já é um zagueiro que não sai, que já fica. Se eu jogo com quatro atacantes, se ele quiser atacar igual o índio, eu fico desprotegido. É, eu também acho. O Bruno Henrique já não marca muita gente. Mas o Bruno Henrique tá jogando bem. Não, mas não marca. Então, ele sai um pouco, mas tem que botar outro cara de marcação no lado dele. Mas quem? O menino lá. Faz tanto tempo que ele não faz. O Patrick de Paula? O Patrick de Paula. Não, o Patrick de Paula é um volante, mas ele não é um volante tipo o Ralf. Mas esses quatro atacantes vão marcar também? Vão ajudar na recuperação? Não, é. Os do lado do lateral, entendeu? Os do lado do lateral. Que é o William e o Rony. Se fosse o Romero, eu podia marcar. Se tivesse o Romero, aí Corinthians. Vocês mandaram o Romero ir embora. O que aconteceu com vocês? Vocês acabaram com o Corinthians. Olha que fase. É brincadeira. Romero fazendo falta, hein? Que brincadeira, hein? Romero fazendo falta. O Romero fez até embaixadinha. Enquanto o Palmeiras de cabeça. A gente lembra bem. É, o Romero aqui nos fez, ó. Romero não. O que? A gente lembra bem. O que? Ele lembra bem. O Romero? O Rodriguinho. Só as fotos do Edilson e o Rodriguinho. O Romero fez um gol do Palmeiras. É? Fez algum? Não lembro. É, isso é aquele do celular, pô. Que ele pegou e tirou a tela e foi no Palmeiras. E o Rodriguinho, o Rodriguinho, o Rodriguinho, o Rodriguinho, o Rodriguinho lá, o Rodriguinho. O Rodriguinho fez um golaço. É? Ele deu um corte. Acho que foi no quê? Não, foi no Borja. O Guido perdeu o Rodriguinho, cara. Podia ter o Rodriguinho, né? Ele deu um corte no Borja. Deu um golaço. Você já deu algum corte, assim, em alguém em Salvador, assim, nas casas de show? Ah, vários cortes. Ah, eu era o rei de dar cortes. Vinha, tá, passa. Pegava aquela gilete Mac 3, o cara chegava com a namorada e eu só raspava a canela dele. Tchau. Tchau.